Nesse caso da nossa venda, isso é tudo muito estranho. Será que o objetivo, veja bem, porque os caras, perdendo dinheiro, eles não estão. Perdendo dinheiro, eles não estão. Eles botam no primeiro ano lá 190 milhões, no segundo ainda não botou 120, mas já ganhou mais do que 120. É isso, Marcos? Eu estou errado? Eu não estou errado. 91 mais 42, 130 milhões. 130 mais 60 milhões que vai entrar da TV daqui dois meses. 190, vai ter mais de 120 milhões. Estamos falando de 310 milhões, Luizão. Isso tem que ser, não é falta de dinheiro, irmão. Aí fala pra mim, com essa dinheirada toda, você trazer os jogadores que está trazendo, não tem algo estranho aí? Não tem sacanagem nessa porra? E se não tiver sacanagem, cara, se não tiver sacanagem, o descompromisso com o Vasco é abissal, cara. E aí E aí E aí